Senhor, nós te damos graças por essa tarde, onde nós podemos estar juntos aqui e meditar na tua palavra. Que tu possas ter aqui um ambiente onde o teu Espírito venha nos guiar na tua vontade. Que tu possas encontrar aqui o lugar do teu prazer, o lugar do teu descanso entre nós. Que possamos oferecer para ti esse ambiente de total reverência à tua voz. Vem nos ajudar, nos habilitar pelo teu Espírito Santo, a apropriarmos da tua santa palavra. Nos ajuda nesta hora, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Meus amados em Cristo, uma boa tarde. Eu quero ler um texto com vocês aqui em Atos dos Apóstolos. O capítulo 2, o versículo 42. Vamos ler todo este versículo, mas apenas quero tomar um ponto dentro deste versículo para que ele sirva como base para a palavra nesta tarde. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quero tomar apenas esta frase deste texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meus amados em Cristo, desejo compartilhar com vocês, acerca da natureza e do caráter eterno da palavra de Deus. Qual a razão deste tema? Eu creio que nós precisamos compreender qual é o caráter desta palavra que nós pregamos. Qual é a sua natureza? Qual é a sua essência? Porque podemos pregar um evangelho puramente teórico. Podemos estar comprometidos com um evangelho puramente religioso e intelectual. A palavra de Deus não tem nada a ver com esses aspectos intelectuais e religiosos. Daquilo que muitos têm procurado tornar a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer este evangelho para que possamos ser ajudados pelo Espírito Santo a estar na mesma esfera de vida e de realidade como a igreja primitiva viveu. Se você estudar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai compreender que havia algo particular na vida, na prática, daquilo que foi a realidade do evangelho entre aqueles irmãos. Eles pregaram um evangelho vivo. Eles pregaram uma palavra real. A palavra que eles pregaram não apenas pregaram, mas eles puderam tocar esta palavra. Nós podemos viver toda a vida cristã. Podemos estar pregando o evangelho. E nunca tocar a realidade viva daquilo que é a palavra de Deus. Porque o evangelho para nós pode ser simplesmente um compêndio de doutrinas, de esquemas teológicos, de regras, de princípios intelectuais. Este não foi e nunca será o instrumento do Espírito. A Bíblia diz que a espada, como esta palavra viva, que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela é uma espada, ou a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando você vê uma verdade, como está aqui no capítulo 6 de Efésios, e você tem consciência que a palavra é a espada do Espírito, ela penetra, ela faz uma obra em nós tão grande como foi realizada por Pedro, lá em Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, vocês todos sabem que Pedro se levantou juntamente com aqueles 11. e ele expôs a palavra com tamanha ousadia. No versículo 37, deste capítulo 2 do livro de Atos, diz que aquelas pessoas, elas sentiam como se a palavra de Pedro perfurasse, atravessasse o coração delas. No versículo 37, aí de Atos 2, diz assim, E compugiu-se-lhes os corações, quando ouviam a mensagem de Pedro. Essa expressão, compugiu-se-lhes, essa expressão aí, é atravessar. Isso significa na prática, que quando Pedro começou a pregar, e à medida que Pedro foi pregando, eles sentiram como que aquelas palavras de Pedro, como uma espada, ela foi perfurando a vida deles, perfurando o coração deles. Amados irmãos e irmãs, eu creio que aqui já é suficiente, para que nós voltemos a este versículo 2, esse capítulo 2, e o versículo 42 de Atos dos Apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, que doutrina é esta? Se você estuda o livro de Atos, persiste estudando esse livro, se você se debruça sobre esse livro, você vai ver no capítulo 6, que essa palavra, era uma palavra que prevalecia. No capítulo 12, diz que essa palavra, ela prevalecia poderosamente. No capítulo 19, você vai encontrar novamente essa palavra. Ela continua prevalecendo, ela continua eficaz, ela continua poderosa, porque era uma palavra viva. Hoje, por termos nos afastado tanto dessa realidade da palavra, necessitamos de um guia, necessitamos de métodos, necessitamos de coisas exteriores, para poder nos conduzir à palavra. Necessitamos de formas e fórmulas, para nos manter envolvidos com a palavra. Amados, nós não precisamos nada disso. Sabe o que de fato precisamos? É retornar à prática da palavra, como a igreja primitiva viveu. Se você quer entender esta palavra, e eu creio que todos nós queremos, sua natureza, seu caráter eterno, veja que, para aqueles irmãos primitivos, a palavra para eles, era muito mais daquilo que eles falavam, e daquilo que eles ouviam. Mas aquilo que eles falavam, aquilo que eles ouviam, era algo vivo, era uma pessoa. Veja o versículo 42, de Atos capítulo 5, diz assim, que eles não cessavam, lá no capítulo 2, 42, diz que eles perseveravam. Veja a concordância dos termos, aqui eles não cessavam, de ensinar, e de pregar, que Jesus era o Cristo. Isso implica dizer que, a mensagem deles, o ensino deles, era Jesus, o Cristo. E o que significava, isso para eles? Eu quero dizer que, aquilo que significava para eles, em termos de vida, de realidade, é o que deve significar para nós hoje. Então vamos, com a ajuda do Espírito Santo, entrar um pouco nisso. porque, eu espero que o Senhor, toque em cada um de nós, para que venhamos refletir, sobre, a palavra de Deus, sobre a verdade de Deus, sobre a mente de Deus. Porque queridos, nós podemos ter um envolvimento, como já disse, puramente intelectual, religioso, com esta palavra. Isso nunca produzirá crescimento, isso nunca produzirá experiência com Deus. Porque, é como as pessoas buscarem, estudar a palavra de Deus, para ter conhecimento. Ao contrário, da igreja primitiva, eles, relacionavam-se, com a palavra de Deus, para ter, experiência com Deus. Esse é o grande segredo, da palavra de Deus. É que a medida, que você se envolve com ela, ela te leva, a uma experiência, viva, com Deus. Então, vamos tomar, alguns textos, que o Senhor nos permita, ver, alguns textos, que sejam suficientes, para, a nossa meditação, a nossa contemplação, e a nossa experiência, nessa tarde. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ver, um pouco do caráter, eterno, desta, palavra. Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 1, diz, no princípio, era o, verbo. Você sabe, que o termo aqui, é, logos. Logos, nos fala, da palavra de Deus, no sentido mais, amplo. No novo testamento, você vai encontrar, dois termos, para a palavra. Um, é logos, e o outro, é rema. Rema, nos fala da palavra, vivificante, de Deus. Logos, nos fala, de todas as verdades, de todo o conteúdo. É aquilo, que nós podemos entender, do caráter, mais abrangente, da palavra de Deus, da mente de Deus. Se você quer entender, a mente de Deus, você tem que compreender, o que é o logos de Deus. Logos, é a expressão, mais profunda, é a expressão, mais ampla, no que concerne, a natureza, e o caráter, da palavra. Então, vamos nos deter, neste termo, logos. Eu acredito, que este é um termo, bem familiar, a todos nós. Aqui, João diz, no princípio, era o, verbo. E o verbo, estava com, Deus. E o verbo, era Deus. Então, você vai ver, que João coloca, três coisas, acerca desse logos. Ele diz, no princípio, era o, logos. A primeira coisa, que João vai nos dizer, é que o logos, é eterno. Porque, todos nós, concordamos, que o termo, princípio, que é usado, por João aqui, ele está dentro, da eternidade. Esse princípio de João 1, ele é antes de Gênesis 1. Então, observe bem, este princípio, é aquele princípio, dentro da eternidade, onde, ele vai dizer, no princípio, era o, logos. Este logos, é eterno. Aí, ele prossegue dizendo, e o logos, era, Deus. Então, o que ele nos diz agora? Um outro ponto importante, o logos, coexistia com Deus. Ele era, coexistente com Deus. E terceiro, ele vai dizer, que o logos, é inerente a Deus. O logos, estava com Deus. Então, nós vemos aqui, o logos, é inerente a Deus. O logos, é coexistente com Deus. E o logos, é eterno. Amados, veja, o que o Senhor, quer dizer, ou deseja dizer, a mim, a você, nesta hora. acerca da sua palavra. Porque quando você estuda, o Novo Testamento, você vai ver, que a grande ênfase, tanto do Senhor Jesus, como dos apóstolos, no que diz respeito, a palavra, o termo que eles vão usar, com maior ênfase, para poder revelar, para nós, o caráter desta palavra, que nós fomos chamados, a proclamar, é sempre, logos. por isso, o Senhor, chama a nossa atenção, nesta tarde, para que nós venhamos, entender o que significa, pregar o Evangelho. Porque as pessoas, acham que para pregar, o Evangelho, elas precisam ser, intelectualmente, e teologicamente, bem preparadas. Lamentabilismo, engano. Para você, proclamar esta palavra, você não tem que ter, uma formação acadêmica, você não tem que ter, uma formação teológica, sabe o que, que você precisa? É conhecer, este Evangelho, na sua essência, naquilo que o Espírito Santo, te permite, naquilo que o Espírito Santo, te revela, naquilo que o Espírito Santo, forma, dentro de você. Porque o grande segredo, de realizarmos, a obra de Deus, é sabermos, o quanto da obra de Deus, foi realizada em nós. Então, se, se você não compreende, o que é este Logos, o que é este Evangelho, o que significa, que na prática, o que você prega, é simplesmente, uma mensagem, puramente, natural, ou intelectual. Você pode falar, do poder de Deus, mas ele não é real. Você pode falar, da vida de Deus, mas esta vida, não é real, não é real, para você, este poder, não é real para você, porque ele não é real, em você. Essa vida, não é realidade, em você. Porque este Logos, toda a compreensão, que você tem nele, é puramente, uma compreensão mental, não é uma realidade espiritual. Se você não compreende, o que é este Evangelho, então, o que é que você prega? O que é que nós pregamos? Mas, quando você vê, que este Evangelho, que você prega, é um Evangelho eterno. Este Evangelho, que você prega, é uma pessoa eterna. Este Evangelho, que você prega, é um Evangelho, que é Deus. O Evangelho, que você prega, é um Evangelho, que está com Deus. Irmãos, isto é um grande mistério, mas um mistério, muito grande. Nós vamos voltar aqui, para o capítulo 1, de João, mas eu quero chamar a sua atenção, para Epístola aos Colossenses, para que nós possamos entender, algo muito especial. Colossenses, capítulo 1, só para a gente compreender, essa questão, extraordinária, deste mistério, do Logos, senão, nós nunca, vamos entender, qual é a essência, a vida real, daquilo que proclamamos. Colossenses, capítulo 1, Vamos ler a partir do versículo 24, até o 28. Diz, Agora me alegro, em meus sofrimentos, por vós, e completo a minha carreira, o que falta das aflições de Cristo, por seu corpo, que é a sua igreja, do qual fui feito, ministro, segundo a administração, a economia de Deus, que me foi dada para convosco, a fim de anunciar, o termo aqui é Logos, o Logos de Deus. Eu estou lendo, na Reina Valéria, então diz assim, o Logos de Deus, vírgula, o mistério, que estivera oculto, desde os séculos, e gerações passadas, mas que agora foi manifestado, o termo aqui é, foi revelada. Este é um grande segredo, porque este Logos, nos é dado, através da revelação. lembra do capítulo 2, de 1 Coríntios, quando Paulo diz, que o Espírito, é aquele que conhece, a mente de Deus, é aquele que, que conhece, as profundezas de Deus, então o Espírito, que conhece, todas as profundezas de Deus, é ele, quem nos revela, o Logos de Deus. Não é tanto, uma questão, de você se esforçar, para aprender, mas é uma questão, de crer. Se você crer, nesta palavra, ela é poder, de Deus em você. Paulo diz, não me envergonho, do Evangelho. Se nós falamos, de lei, falamos de palavra, Sagradas Escrituras, Evangelho, são as variadas, formas, que nós encontramos, da palavra de Deus, para compreender, toda a natureza, do Logos, aqui neste livro. Desde o Antigo Testamento, até o Novo Testamento. Então veja isto, revelada, ou manifestada, aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, quais são, as riquezas, da glória, deste mistério. Imagine, as riquezas, da glória, deste mistério. Que mistério é esse? São os mistérios contidos, toda a riqueza contida, dentro da palavra de Deus. porque só poderemos proclamar a economia de Deus, se nós conhecemos bem o que é este Logos de Deus. O contrário, irmãos. Sabe o que vai acontecer? Pregaremos um Evangelho de periferia. Vamos necessitar que alguém nos envie alguma coisa, para que nós tenhamos direção das reuniões. Vamos ficar dependendo, de informações periféricas, de que outros nos conduzam, sobre o que o Senhor quer falar. Irmãos, nós não precisamos disso. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer, conosco, a cada dia, a cada momento? Revelar a mente do Senhor. Você compreende isso? Porque Ele quer tornar você uma mensagem viva. Ele quer tornar você uma carta viva. Ele quer tornar em você uma expressão da voz de Deus, e do caráter de Deus. Você imagina isso? Você não precisa pregar muitas coisas, mas que você pregue aquilo que você crê, e aquilo que você crê é o que você vive, e aquilo que você vive é o que é vida em você, e o que é vida em você é que vai tocar as pessoas. Você compreende? Se você diz para uma pessoa que Deus a ama, isso vai ser vida nela. Se você diz para uma pessoa que Deus é poder na vida dela, Ele será poder na vida dela. Porque essa palavra é real. Compreende, irmãos? Nós não precisamos de tecnicismos. Sabe o que nós precisamos? É de realidade. De compreender esta palavra. Então, Paulo está dizendo que esse logos é um mistério. É um mistério que esteve oculto. Mas que agora Deus está revelando aos seus santos. Porque é desejo de Deus revelar em nós o caráter vivo, glorioso e eterno daquilo que é a sua palavra. Estão entendendo? O caráter glorioso e eterno daquilo que é a sua palavra. Então, ele prossegue dizendo, não tem como comentar os textos, mas eu vou lendo apenas. Entre os gentios que é Cristo em vós, a esperança da glória. Será que a gente consegue conciliar essa frase? Primeiro, anunciar a palavra de Deus. Está vendo? Com essa outra frase, Cristo em vós é a esperança da glória. Veja a ligação e a conotação que existe entre essas frases. Anunciar o evangelho. Anunciar a palavra. O que é essa palavra? Essa palavra é Cristo. E o mais interessante é o termo esperança. É como que o antigoso, a certeza absoluta, a convicção de toda a realidade da glória, nós temos por causa da palavra de Deus. Então, convicção, certeza, antigoso, são os termos que consiste essa palavra esperança aqui. Cristo é a esperança da glória. A quem, primeiro, anunciamos, admoestamos a todo homem, ensinando a todo homem com toda sabedoria. Afim de quê? Significa propósito. Qual é o propósito? De anunciar Cristo. De anunciar este Logos vivo. Este Logos que esteve oculto, que agora Deus manifestou a todos. E quando Deus manifestou a todos, o que se logo se tornou? Cristo. A esperança da glória. Cristo. A certeza da glória. Então, ele diz aqui que nós temos que anunciar, admoestar, ensinar. Infelizmente, não vou poder entrar nos detalhes, mas reflita sobre isso, porque essas três palavras são muito significativas. aí ele diz, afim de quê? Propósito. Qual é o propósito? De anunciar, admoestar, ensinar Cristo a esperança da glória. Olhe bem. Apresentar todo homem perfeito. Aqui o sentido é maduro. Qual é o propósito da palavra de Deus ser revelada? É trazer Cristo a esperança da glória, com o propósito de apresentar todo homem maduro em Cristo Jesus. Então, você começa a ver um aspecto bem prático da palavra de Deus. O que significa esta palavra? O que ela deve ser em nós? O seu trabalho em nós? Então, por um lado, nós vimos esta palavra eterna. Ela habitava com Deus, porque ela era Deus. Este verbo, este logos, que sempre esteve com Deus, é hoje a palavra que nós anunciamos, é a palavra que nós pregamos. Irmãos, irmãs, o termo logos não foi um termo criado por João. Na verdade, foram aproximadamente 400 anos para que esta palavra amadurecesse dentro do conceito bíblico. Antes de João, há muitos anos antes, por volta do ano 390, houve um grande filósofo e também astrônomo, chamado Eríclides. Ele foi conhecido como um dos pais da astronomia. Ele fez extraordinárias pesquisas acerca da existência do universo, acerca de toda a ordem que existe no universo. Muitas das suas pesquisas, elas foram fundamentais para a ciência astronômica, ou da astronomia dos nossos dias. Então, meus amados irmãos, prestem atenção nisso. Veja como Deus foi trabalhando na história. Veja como Deus foi tomando até mesmo mentes seculares. para produzir algo tão glorioso na sua palavra. Então, esse, ou Heráclides, ele fez essas grandiosas pesquisas em torno do conhecimento do universo, da sua existência, de toda a ordem. Então, ele chegou à conclusão que havia uma mente, havia uma razão por detrás de todo o universo. essa mente, essa razão, ela deveria ser a causa de todas as coisas, da ordem de todas as coisas. Aí surge um outro filósofo, chamado Heráclito. Ele viveu em Éfeso, também sabemos que o João viveu em Éfeso. Provavelmente foi aí que João teve a grande influência acerca do conhecimento desse termo. Então, Heráclito contribuiu também com as grandes pesquisas filosóficas do seu tempo, concernente o entendimento dessa palavra, do Logos. Então, Deus foi trabalhando na história. Então, veja, veja o que Deus fez. Deus toma essas mentes seculares para produzir algo extraordinário. Esses homens, eles começaram a entender aquilo que era conhecido como o Grande Mundo, a visão do Grande Mundo, do macrocosmos. Então, dentro dessa visão do Grande Mundo, eles entenderam, esses dois grandes estudiosos, que havia uma mente, que havia uma razão por detrás de tudo isso. Então, eles compreenderam que essa mente, que essa razão, que essa causa, que havia por detrás de todo o universo, essa mente que idealizou todo esse universo, e que o mantinha em uma perfeita estrutura, era chamada de Logos. Entende? Logos. Então, quando você observa isso, e você lê o Evangelho de João no capítulo 1, aí você compreende o que é que João está dizendo. No princípio, era o Logos. O Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Então, você vai ver que ele prossegue dizendo que o Logos, ele criou todas as coisas. Ele é a causa, ele é a mente, ele é a razão de todas as coisas. E sem o Logos, nada do que foi feito se fez. Então, você vê, talvez esse seja apenas um pensamento intelectual. Mas não é só isso. É porque o Logos, ele é a mente de Deus. Ou é a expressão da mente de Deus. Se nós queremos conhecer a mente de Deus, nós temos que conhecer o Logos. Pegando apenas esses conceitos, passamos a ter uma ideia daquilo que Deus na história pode alcançar acerca da sua palavra. Daquilo que é a sua palavra. Para que você compreenda qual é o Evangelho que você deve pregar. Compreender esse princípio é muito importante. Porque aqui você vê que Deus usou a história para poder trabalhar esta palavra. e revelou a João a sua natureza e o seu caráter. Olha o que João diz, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Lá no versículo 14 ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, vamos tomar esse texto aqui, irmãos. O verbo encarnou, se fez carne. Olha o que diz Colossenses. No capítulo 3, versículo 16, Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra, o Logos. Então, João diz que o Logos habitou. Paulo colocou um item. Paulo diz assim, o Logos nos habitou ricamente, gloriosamente. Então, você tem ideia da vida, da realidade, do poder e da glória, da palavra que está em você? Será que você tem conhecimento real do que esta palavra dentro de você? Será que nós precisamos de guias exteriores? Será que nós precisamos de manuais? Será que nós precisamos de um conhecimento intelectual para pregar esse evangelho? Como esta igreja primitiva pregou essa doutrina dos apóstolos? que doutrina era esta? Era um compêndio de regras? De princípios religiosos com misturas judaicas? Claro que não, irmãos. A palavra que eles pregaram era uma palavra viva. Era uma palavra poderosa. Era uma palavra que perseverava. Uma palavra que tinha realidade espiritual. É esta mesma palavra que nós fomos chamados a pregar. o Senhor Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele disse para nós irmos e anunciarmos este evangelho. Agora, que evangelho que ele mandou anunciar? Apenas pregar que Jesus Cristo salva, cura, batiza e que voltará? Esta é simplesmente a síntese do evangelho. O evangelho que nós pregamos consiste mais de poder do que meramente palavras em si. Estão entendendo? Será que o evangelho que nós proclamamos ele consiste de poder ou puramente de palavras? Paulo diz assim, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras persuasivas, mas fui na demonstração do Espírito e poder. Qual a diferença disto? é porque aquilo que Paulo pregava era a vida, era a realidade, era o poder. Porque não era simplesmente um poder que fluía dele, mas era um poder que tinha nele uma fonte, um poder que o habitou. Irmãos, irmãs, nós temos que ter consciência do poder da palavra que em nós habita. se nós não temos consciência da realidade, da glória, da eternidade e do poder da palavra que em nós habita, a única coisa que pregamos é puramente religiosidade. Nós pregamos aquilo que simplesmente está na nossa mente e não aquilo que é vida em nosso espírito. Permita-me avançar aqui para Hebreus, capítulo 1. Vamos subir mais um degrau para meditarmos acerca disso. Por mais que eu esteja passando rapidamente nesses textos, embora não era o que eu queria, mas não há tempo, mas irmãos, irmãs, eu encorajo vocês a tomar esses textos com temor e aos pés do Senhor para que ele lhes ajude acerca da vida desta palavra. Hebreus, capítulo 1. A partir do versículo 1. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais pelos profetas, então, irmãos, vamos parar aqui para que a gente prossiga na leitura. No passado, nós sabemos que Deus falou de muitas maneiras. Olha o que esse texto diz. Antes que a gente possa continuar lendo, sabemos que outrora, Deus falou de múltiplas maneiras. Sabemos que Ele falou desde Gênesis, através de figuras, através de símbolos, e sabemos que em todos estes símbolos e figuras, Ele apontava para o Seu Filho. Alguns estudiosos afirmam que a cada 25 versículos da Bíblia você encontra Cristo. Seja de maneira figurada, tipológica, mas você vai encontrar Cristo a cada 25 versículos da Bíblia. No Antigo Testamento nós encontramos mais de 333 profecias acerca dEle, falando da sua primeira vinda. 333 profecias falando da sua primeira vinda. Então você vê, Ele é o centro, Ele é a chave hermenêutica de toda a palavra de Deus. O Logos é a chave hermenêutica de toda a palavra de Deus. Então outrora, de muitas maneiras, e você pode tomar o exemplo da história dos sete patriarcas de Gênesis, você pode tomar, por exemplo, todos os detalhes e particularidades do tabernáculo, você pode prosseguir por todo o Velho Testamento, você vai ver Cristo nas minúcias, nos detalhes. Então é isto que este versículo primeiro de Hebreus 1 diz. Agora observe o versículo 2, Nesses últimos dias nos falou, observe, pelo Filho. Então agora, nesses últimos dias, o falar de Deus é através do seu Filho. O Filho é o seu falar. Não havia uma maneira mais profunda, não havia uma maneira mais gloriosa de Deus nos falar do que esta. Deus jamais poderia ter chegado tão perto do homem pelo seu falar como ele chegou através do seu Filho. Aí, ele diz, a quem designou herdeiro de tudo. Agora observe uma síntese de João 1,1 aqui. Por meio do qual também fez o universo. Mas, os versículos abaixo, João 1 diz assim, sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, observe, versículo 3, diz, ele, ele quem, este Filho, que é o falar de Deus, é o resplendor da sua glória. Está vendo aqui? Então, o que o Espírito Santo quer nos mostrar? O que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você? Que este Filho, que é o Logos, que é o falar de Deus, ele é o resplendor. Isto é, ele irradia Deus. Ele irradia a glória de Deus por meio do seu falar. Então, o que significa que quando você está pregando esta palavra, você conhece a realidade, a essência, a vida desta palavra, sua glória e seu caráter eterno, você tem absoluta certeza, quando você está pregando, a glória de Deus está irradiando através da mensagem que você proclama. Compreende isto? Seja dentro da tua casa, seja no trabalho, seja na rua, seja na reunião da igreja, meus irmãos, nós temos que crer que nós não estamos pregando conhecimento, mas quando nós estamos pregando, olha o que ele diz, este filho, ele é o resplendor da glória, este falar de Deus é o resplendor da glória, este resplendor da glória é o que flui quando você está proclamando este logos de Deus, quando você está pregando esta palavra de Deus, mas não somente isto, ele diz que ele é fiel representação do seu seu, a expressão exata, esta frase aqui significa a reprodução precisa em todos os aspectos, olha esta frase, o Espírito Santo não colocou ela aqui de maneira aleatória, ele está dizendo que este filho, que é o falar de Deus, que é o logos de Deus, quando você está pregando este logos de Deus, olha o que ele quer dizer, que toda a expressão, não toda, mas a reprodução, olha bem, a representação está aqui, a reprodução precisa em todos os aspectos de Deus, emana desta palavra, irmãos, por isso nós entendemos o que Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho, o que que ele estaria deixando de proclamar, por isso que nós temos que pregar, porque quando você está pregando, a expressão de Deus está fluindo, os aspectos daquilo que é Deus está fluindo nesta palavra, então coloque na sua mente, você não está pregando conhecimento, você está pregando, você está expressando, sabe o que? atributos de Deus, glória de Deus, as expressões de Deus estão fluindo dos seus lábios, você tem que crer nisto, aí ele diz mais ainda, ele é o resplendor da sua glória, a fiel representação do seu ser, essa expressão aqui, seu ser, o irmão Rodrigo já nos compartilhou um pouco sobre isso, é a oposta, a substância real, veja o que implica você saber o que é o Logos, qual é a sua natureza, qual é a natureza do evangelho que você prega, qual é a natureza do evangelho que nós como igreja fomos chamados a pregar neste mundo, o que significa o caráter das boas novas, significa que o caráter das boas novas é a substância real de Deus sendo proferida pelos nossos lábios, entende isto, se você não crer nisto, se você não compreende isto, então o que que eu e você estamos pregando se nós não conhecemos isto, qual é a natureza deste evangelho, este evangelho, toda esta verdade divina e toda esta realidade divina que consiste das boas novas, que o Senhor ordenou que nós pregássemos não é algo que você aprende em seminário, não é algo que um curso de homilética pode te ensinar, não é algo que um livrinho pode te conduzir, você precisa ter experiência com esta pessoa, você tem que ter mais do que conhecimento intelectual dela, você tem que ter uma experiência real com ela, para que você compreenda o que foi que a igreja viveu, porque que aquela igreja pode pregar o evangelho com tanta autoridade, porque aqueles cristãos, eles pregaram o evangelho com tamanha autoridade, porque aqueles homens que foram chamados de letrados, no capítulo 4, do livro de atos, pelas autoridades romanas, eles foram aprisionados, eles morreram por causa desta palavra, porque eles se deram tanto por causa desta palavra, porque eles tiveram experiência com ela, meus irmãos e irmãs, Deus nos chama nesse tempo para que nós tenhamos experiência com a sua palavra, porque se nós tivermos experiência com esta palavra, nós iremos pregá-la como ela tem que ser pregada, nós não podemos diluir o caráter moral desta palavra, nós não podemos diluir a essência espiritual desta palavra, e podemos estar fazendo isto por tratá-la de maneira puramente intelectual, então guarde esses textos, e para encerrar vou deixar os últimos textos para vocês lerem, lógico que aqui ainda existem algumas riquezas, especialmente sobre essa palavra assentou-se, depois que o escritor aos hebreus faz essa exposição gloriosa acerca do falar de Deus, e diz que ela assentou-se, o que significa assentou-se? Essa é a posição de descanso, de satisfação, o texto que vai nos responder isto, a chave dele está em Efésios 1, 20, no 19, Paulo vai falar do grande poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos, Efésios 1, 19, aí no 20, e diz o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar acima de todos os céus, acima de todo o principal e potestade dos lugares celestiais, ele está assentado, e três vezes nessa epístola aos hebreus, o autor vai dizer que o Senhor Jesus, depois de oferecer aquele glorioso sacrifício, ele está assentado, aí você vai ver que o poder da vida de ressurreição, este é o poder da entronização, e é neste poder de vida de ressurreição, que é a mais forte expressão do poder de Deus, é o poder e a essência deste logos que nós pregamos, nós temos que compreender que o poder das trevas é um poder real, o poder que está sobre este mundo é um poder real, o poder que opera nos ímpios é um poder real, é um poder satânico, é um poder que está organizado em principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade, é um poder que cativa as pessoas, é um poder que mantém as pessoas em um terrível cativeiro, mas por outro lado existe um poder muito maior, muito mais glorioso, somente este poder poderá libertar as pessoas desse cativeiro, é o poder do evangelho, é o poder desta palavra que nos habitou. Então por último, quero deixar esses textos de João, e aqui eu desejo encerrar. Primeiro epístolo de João, que faz uma síntese de tudo que nós podemos ler até agora. Primeira epístola de João, capítulo primeiro. João diz assim, o que era desde o princípio, então o que que era desde o princípio? O logos, o que ouvimos, então aquilo que era desde o princípio foi o que eles ouviram, mas não somente ouviram, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, porque ele é real, ele é uma pessoa, e apalpamos, não apenas contemplamos, mas apalpamos com nossas mãos, com respeito ao logos, o verbo da vida, porque a vida foi manifestada, então o logos da vida manifestou a vida, e a temos visto, testemunhamos, e vós anunciamos, então você percebe que ele está falando do logos, ele está falando deste logos que é vida, a vida aqui não é uma vida biológica, é a vida de Deus, a vida que é Deus, aí ele diz, anunciamos a vida eterna, a qual estava com o pai, estava com Deus, então agora aqui João vai mais longe ainda, ele diz que aquele verbo que estava com Deus, era a vida, a vida eterna é o logos, então irmãos, irmãs, você compreende a glória desta palavra, o que significa essas boas novas que você tem que proclamar, porque ela tem o poder da vida eterna, aí ele prossegue dizendo, temos visto, versículo 3, o que temos visto e ouvido, isso anunciamos, também, olha a frase, para que, qual é o propósito de pregar este evangelho, para que, também vós tenhais comunhão conosco, o propósito desta palavra produz comunhão, mais ainda, e a nossa comunhão verdadeiramente é com o pai e com o seu filho, Jesus Cristo, essas coisas vos escrevemos, qual o propósito, para que, vossa alegria seja completa, então como podemos ter uma comunhão, não apenas comunhão uns com os outros, mas uma comunhão com Deus triuno, através da vida do Lobos, através do poder deste Lobos, como podemos desfrutar a vida cristã, numa alegria completa, através da vida do Lobos, então irmãos, procurei aqui de maneira panorâmica colocar isso para vocês, porque nessa última parte, seria o aspecto mais profundo da obra do Lobos, na realidade da vida da igreja, na sua edificação, mas que vocês tomem esses textos, começa ali desde Atos 2, 42, por que que eles perseveravam? Porque eles não estavam apenas pregando uma doutrina de homem, ou de homens, mais uma palavra viva, essa palavra viva é uma palavra eterna, uma palavra que habitou e habita com o Pai eternamente, essa palavra que sempre esteve com o Pai, essa palavra que é razão e a causa de todas as coisas, não apenas é a razão e a causa de todas as coisas, mas é a palavra que sustenta este universo, sabe, esse universo, com todas as suas galáxias, todas as suas galáxias, todo este universo está sendo sustentado pelo logos de Deus, e esse logos de Deus que sustenta todo este universo, Deus fez com que ele habitasse dentro de mim e dentro de você, este logos de Deus que sustenta todo o universo, é o falar de Deus, é um mistério que estava oculto, mas agora esse mistério foi revelado, trazendo consigo todas as riquezas de Cristo Jesus, todas as riquezas, daquilo que podemos chamar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus, está nesse logos, está dentro de você, então vá, pregue este evangelho com ousadia, pregue este evangelho dando continuidade àquilo que a igreja primitiva no passado um dia fez, pregue tendo consciência que quando você pregar, essa palavra vai perfurar, vai transpassar o coração das pessoas, se isso não está acontecendo, é porque ainda está na mente, isso tem que encarnar no seu espírito, dentro de você, se essa palavra for real dentro de você, ela vai ser real quando você pregar, ela vai ser real quando você ensinar, você às vezes pode ficar estupefato por ver alguém ter facilidade com a palavra, de manuseá-la, isso não deveria meus irmãos, porque esta é uma obra do espírito, não é obra de homem, isso não é obra para um, dois, claro, reconhecemos que existem homens que tem uma especial incumbência com relação ao ministério de ensino, eu não estou falando disso, mas aquilo que o senhor nos falou hoje, pela manhã, o ministério de todos os santos, você tem uma incumbência, você tem uma palavra habitando dentro de você, você não é um mar morto não, essa palavra tem que fluir de você como vida, vida para outros, ela tem que tocar, perfurar e transpassar muitas vidas, meus queridos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa interpretar, trazer luz sobre aquilo que não estiver claro, ou não for claro para você ainda acerca do logo de Deus, vá aos pés do Senhor, compreenda o que Ele deseja fazer em você através de você, porque a promessa que temos é que este Evangelho do Reino será pregado e testemunho a todas as nações, este é o Evangelho do governo de Deus, este é o Evangelho dos desígnios de Deus, em todas as nações, este Evangelho tem que ser pregado, e Deus nos confiou esta palavra, esta palavra viva, creia nisto, e permita que o Espírito Santo possa tornar esta palavra hoje, viva no teu coração, e que Ele possa te abençoar, vamos orar, Pai, nós te louvamos pela tua palavra, obrigado por esse tempo que nós tivemos juntos aqui, para refletir acerca do teu logos, desta palavra viva do Senhor, esta palavra que é as boas novas, somente esta palavra poderá libertar os cativos, os oprimidos, somente esta palavra poderá trazer vida para aqueles que estão espiritualmente mortos, Senhor, nos faça compreender a vida desta palavra que em nós habita, nos faça tocar a realidade desta palavra, nos liberta de toda religião, tudo aquilo que a religião imprimiu na nossa mente, vem nos desintoxicar de toda religiosidade, de toda mente intelectual, nos faz tocar a vida da tua palavra, a pureza dela, a essência dela, o caráter espiritual dela, em nome do teu filho Jesus, precisamos da tua ajuda nesta hora, precisamos do teu socorro nesta hora, da tua misericórdia nesta hora, para que venhamos absorver a tua voz, para que o Senhor nesta hora, esteja resplandecendo em nós a tua mente, esteja resplandecendo em nós a tua glória, a glória da tua palavra, a glória do teu falar, que o teu filho tenha sido o falar do Senhor nesta hora, nos nossos corações, dizemos amém a tua palavra, em nome do teu filho Jesus, amém. Amém.